Música Ais Ais Assim Ais Assim Assim Ais 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 Música Fica 됐 NS Música Música Aida Gente Música Ais Aquelas Diferentes A Hans Ela rebola quando eu vou lutando, me provoca desse jeito eu amo Descontrole total, desce e sobe, vai no pau, eu te deixo forte Vai no pau, com todo malote, vai no pau, essa tá legal Uma foda e tchau, não sou compromisso, porque sou bandido Sou vários perdidos, não sou fecha na safada Eu perco, eu só penso mesmo, empurrando nela Fica bem até de idade, ama muito a minha vibe Na cama sexo selvagem, adoro fazer sacanagem Eu fui tendo a vontade, a escravidão do gozo Tentando-lhes arriscado, não se apaixona safado Tentando-lhes arriscado, não se apaixona Legenda Adriana Zanotto